Silêncio! Para começar... Botica... Terapia... Mais... Arroba... Paulo... Paulo Tiffenthaler... Maravilha! Boa noite, hein, quem está chegando! Me chamo Botica... Estamos aqui começando mais uma Botica Terapia... Que nada mais é do que uma sessão de terapia... Onde eu convido alguém para me analisar... Se é que isso é possível dessa forma aqui no... Numa live do Instagram... Então... Temos uma performance, na verdade... Uma live... Hoje o convidado é... Paulo Tiffenthaler... Uma pessoa muito curiosa... Uma pessoa muito específica... Tiago Rocha Pita, meu amigo... Você está aqui... Eita danado! Que beleza, hein? Que você entrou no consultório... Que estamos aqui... Nesse consultório crazy... Enfim... Quem ainda não veio... Se chama Botica Terapia... Uma terapia... Uma performance... E alguém sempre... Chega junto para... Me analisar e ser analisado... Ou para não fazer nada disso... E fazer alguma outra coisa... Mas não deixa de ser... Um consultório... Um lugar para tratar... Dos... Das minhocas... Né? Que está... Que estão... É... Fazendo... Humus... No cerebelo... Hoje... Paulo Tiffenthaler... Que venha... Pedro Lago... Meu compadre... Que bom que você está aqui... Deixa eu ver se o Paulo Tiffen... Já está... Podendo... Me atender... Não... Não está presente... Então tá... Maria Masilo... Meu amor... Minha amiga querida... É muito bom te ter... Nessa sala... Nesse atendimento... Oi lindona... Essa consulta... Para mim é importante... Com o Tiffenthaler... Porque... É a primeira consulta... Pós... Lançamento... Do meu disco... Carnívora... Que foi lançado... Sexta-feira passada... E... Antes do lançamento... Da Carnívora... Eu fiz uma série de... Terapias dessas... Como essa de agora... De hoje... Com pessoas incríveis... E... Tratei muito... Dos meus anseios... E ansiedades... E confusões... Em relação a lançar... Esse disco... Nesse momento... E babababababá... E o disco foi lançado... Então agora... É a primeira consulta... Pós lançamento do disco... Com o Paulo Tiffenthaler... Juliana Perdigão... Perdigão... Aí... A consulta... Fica mais intensa... Com a Perdigão presente... Pelo amor... Que bom... Hein... Tá legal... Já... Só falta... O Paulo Tiffenthaler... Chegar aqui... Vamos lá... Gente... É isso... Tô esperando o Paulo... Tá... Pra ele poder cuidar de mim... Me tratar... É... Ver se ele melhora um pouco... Me amadurece... É... É... O Paulo Tiffenthaler... Né... Provavelmente... Todo mundo aqui... Conhece... É... É... É uma pessoa... Muito sã... Muito... Lúcida... Olha aqui... Eu vou chamar ele... Ou ele já está se convidando... Aqui... Você... Cadê o Paulo... Botica Terapia... Paulo Tiffenthaler... Acho que convidei... Ah... Ah... Boa noite, Paulo... Oi... Hum... Ficou tudo bem aí? Cara... Eu tô meio chateado... Qual o seu problema hoje, hein? A lareira não tá acendendo... Logo agora que tá nevando... Quatro graus aqui, ó... Tá quatro aí? Eu acho que aqui tá por aí também... Por aqui tá... Também... E você queria fazer uma sessão... Com a lareira te aquecendo... Eu queria a luz do fogo... Me bronzeando... Cineasta... Eu queria a luz do fogo... A luz mais bonita... Sim... Você... Você estaria agora com... Diga... Você sabia que a palavra... Belo... Tá ligada... Bélico? Não sabia... Mas qual que é a relação... Vai... Qual que é o caminho... O caminho... Eu também não sei direito... Mas eu sei que o caminho... É a relação à beleza... Porque como a explosão... O fogo... É algo belo... Era sempre considerado algo belo... Então... O belo... Tá ligado... O bélico... Parece que veio de beleza... Por causa das explosões... E do fogo... Interessante o caminho das palavras... Não é assim... É... Me leva... A considerar que... Morrer queimado é bonito... É lindo... Mas deve doer... Não deve doer nada... Será? Eu passei... Pela cremação... Da... Da minha mãe... Tem uns três anos... E aí... Eu cheguei no canto... Assim... Lá no... Memorial do Carmo... Eu cheguei a perguntar... Assim... Para o rapaz... Falei... Perguntei assim... Vem cá... Como é que é esse negócio... De queimar... Cheguei no cantinho... Assim... Como se fosse assim... Um papo assim... No canto do corredor... Ele falou assim... Queima todo mundo junto... Queima vários juntos... Com caixão e tudo... Então... Eu falei assim... Então... Quando eu recebi as cindas da mamãe... Na verdade... Está vindo cindas... É uma galera... Do vizinho aqui do lado... Do velório do lado... Eu vou jogar... Eu vou jogar as cindas... Estou jogando as cindas também... De outras pessoas... Porque na verdade... Estoura tudo... Não é queima um... Queima um... E depois o outro... E bota... Bota ali na... No... Como chama? Como chama? Naquele pote lá... Porque ele pode ter um nome isso... É... A urna... Na urna... E aí... Pode ter outro nome também... E aí... Eu falei assim... Então não é assim... Separa por urna... Entendeu? Aqui estão as suas uvas... Cliente... Mas olha... A minha experiência foi um pouco diferente da sua... Porque eu também queimei meu pai a gente... Também cremou meu pai... E... Há dois anos atrás... Depois de sua mãe... E... Também fui lá perguntar... E tinha mudado alguma regra... Do lance de cremar... Que você não podia mais... Olhar... Porque eu lembro que a minha avó... Quando foi cremada... A gente viu... Ela na urna... A urna na verdade era o corpo... Eu acho que ficava dentro... Indo pro fogão... Pro forno... A gente via esse processo... No meu pai... Dois anos atrás... Já não via... A gente velou o corpo... Depois... Levaram... O corpo... E eu falei... Ué... Que isso? Estão levando o corpo... Eu não vou ver esse corpo entrando no forno... Então... Podem me devolver qualquer cinza... Que faz ali do lado... Que queima uma... Uma fogueirinha lá... E devolve... Você paga, né... Pra ter essa cinza de volta... Eu falei... Porra... Tá de sacanagem... No fundo ali do crematório... Deve ter uma... Uma galera queimando lenha... O tempo inteiro... Pra jogar cinza... Pra gente de volta... Toca aí... Tá tudo certo, né... É... Mas mesmo assim... Eu decidi acreditar... Que são as cinzas do meu pai... Totalmente... Uma parte... Uma parte delas... Eu... É... A maior parte tá aqui comigo... Porque a família ainda quer... Usar... Coletivamente... Fazer alguma coisa simbólica e tal... Claro... Mas eu... Como fiquei com a coisa toda comigo... Eu não aguentei... Peguei um pouquinho... Plantei uma laranjeira... Joguei ali na hora que eu plantei... O pé... A muda... E... Uma pessoa veio aqui... Quando eu apresentei a laranjeira do Kaique... Né... Do meu pai... Fez uma piadinha bem boba... Mas que me fez feliz... Que foi... O seu pai vai ficar muito feliz por isso... Porque ele vai ser chupado... O resto da vida por muitas pessoas... E até hoje... Eu fico feliz por isso... Porque quando der laranja... A gente vai ficar chupando meu pai... E ele vai ficar feliz por isso... Eu acho... Que... Faz todo sentido... Porque o teu pai... Com certeza ele chupou muita gente... Sim... Chupou... Foi chupado... Eu conheci teu pai... Essa coisa é boa... Eu conheci teu pai... Ele dando em cima de uma namorada minha... Aconteceu isso... Aconteceu isso... Isso foi... 1992... Eu tinha 24 anos... E teu pai... Era uma peça de teatro... Era uma namorada mais velha... Mais perto da geração dele... Eu gostava de mulheres mais velhas na época... E aí ele... Já chegou... Já chegou... Chegou todo... E depois a gente foi se acostumando... Foi engraçado... Mas eu adorava ele... Entendeu? Eu assim... Cara... Poxa bem em cima... Na verdade eles já se conheciam... Mas o Boticário eu conhecia sim... Ele e Anselmo Vasconcelos... Uma dupla dinâmica... É... Dois homens... Dois homens do teatro... Típicos assim... Num lugar maravilhoso... Que eu também sou admirador... Mas a gente também está falando de um lugar desse tempo que ainda existe muito... Mas que ainda tinha muito nesse lugar do teatro carioca... Que eu peguei enquanto criança e depois eu fui entender... Dos homens do teatro que são os gostosos... E que... Pá... O meu pai... Com todo o respeito a ele... Se criou muito nesse lugar... Dessa vaidade do... Estou bombando no teatro carioca... E... Dô mole para a namorada do Paulo de Fenthaler... Que é um moleque chegando aqui... Tinha muito disso... Sim... Sim... Mas o teu pai não era simpático... Você puxou muita coisa dele nesse sentido da simpatia... Desse... Desse... Desse charme... Desse carisma... Sim... Não... Também tem um lugar positivo aí... Eu ficava com raiva do Anselmo... Porque o Anselmo... Ele era meio desrespeitoso... E... E eu não gostava... Depois eu fui... Eu fiz um filme recentemente... Deve ter uns seis anos atrás... Porque agora da minha idade... Recentemente tem dez anos... E aí eu fiz recentemente uns seis anos atrás com o Anselmo... E quando eu sou mais velho... Ele já surto... Ele nem surto... Ele já é sempre surto... E aí... Foi uma outra relação... Foi engraçado... Porque eu era o protagonista do filme... E ele fazia uma ponta... E era uma situação muito invertida... De vinte e vinte e cinco anos atrás... Que eu fazia um assistente dele... Dirigia peça... Fazia assistência dele... E ele... Me cagava pra mim... Entendeu? E eu ficava puto com aquilo... E então... O jogo virou... É... Virou mais ou menos... Acho que existem esses auge... Essas quedas... A decadência inevitável... Essa coisa da... De saber recuar... Acho que já entrando um pouco aqui... Já no tema da... Da terapia... A gente saber... A gente saber dar uma recuada... Porque essa... A gente é criado pra fazer um sucesso... Pra fazer sucesso... Pra se dar bem... Pra ficar bem... Pra... Essa cultura... De... Meio... Competitiva... Talvez... De... Exposição... É... E eu acho que as crianças no Brasil... As escolas deviam ter aula de fracasso... Sabe? A aula de perda... As pessoas tem que aprender a fracassar desde criança... A fracassar... Porque isso é a base... De você vir a ter... Uma vitória... De você ter algum tipo de... Sim... Você tem que saber... Você conhece... Você tem que conhecer um pouco da Lida... Você tem que conhecer as coisas... Você tem que não pensar em vencer... Tem que pensar em conhecer as coisas... Um pouco isso... Eu acho que acredito muito por aí também... É... Eu acho que... Essa aula do conhecer as coisas... Talvez seja ainda mais interessante... Do que a aula do fracassar... porque a aula do fracassar também é interessante, porém ela ainda está vinculada ao esquema do sucesso, né? Sim, ao contrário. É, então assim, se você quiser ensinar o fracasso, é porque existe ainda a necessidade do sucesso e aprenda a lidar com o seu fracasso também, né? Porque também pode ser um lugar de desconstruir tanto o fracasso quanto o sucesso, né? Tira tudo, ó, agora não tem mais fracasso nem sucesso, agora todo mundo vai dançar junto nessa porra aqui. Também é uma outra opção. É porque, assim, eu entendo, acho que fazer a aula de como funcionam as coisas teria embutido o fracasso e o sucesso. Mas o sucesso, porque o sucesso está ligado, não esse sucesso exatamente... Nem estou falando muito, agora nem estou falando mais desse sucesso do glamour, o sucesso glamouroso, né? E hoje a gente tem essa celebridade, você ser famoso... Cultura de celebridade. Mas o sucesso pessoal está ligado à sua sobrevivência, né? Aí sim. É você ter sucesso no que você se propôs a fazer. Sei lá, ter uma família, construir uma cadeira, a lavar o seu carro, a fazer um macarrão. Enfim, para você viabilizar a sua vida, você ter sucesso nisso, nesse sentido. Só que aí, para não cometer erro, você ensina a gente a fazer um sucesso no dobro, muito maior, para dar uma garantia. Aumenta... Tenta ser o melhor, né? Eu lembro que meu pai... Perdi meu pai com 17 para 18 anos. Tem muito tempo isso. Então, a gente teve pouco tempo. Eu tive pouco tempo, pai. E ele teve pouco tempo, filho. Mas eu lembro que ele, dentro do que ele, enfim, vivia, ele me disse, ele dizia assim, meu filho, você tem que ser o melhor do que você for fazer na sua vida. O melhor. Se você for um pipoqueiro, se você for o melhor pipoqueiro do Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro, você vai conseguir sustentar a sua família. e eu ficava pensando assim, tá legal, é isso. Eu não conhecia... Então, você... Eu me lembro. Você é o melhor em alguma coisa. Eu me lembro em alguma coisa. Mas eu não conhecia a arte, por exemplo. Onde na arte, se você é um jogador de futebol, se você é o melhor, você vai realmente fazer mais gols, você vai ter um salário maior, vai ser mais bem contratado. Se você for o melhor engenheiro, você tem uma coisa técnica muito exata. Você pode ser... Dá para ser o melhor. Mas na arte não existe isso. Você tem os prêmios que te fazem... Você é reconhecido por um trabalho, por um pensamento, por uma arte, por um filme, por um roteiro, por uma música, alguma coisa que você... Daquele ano você se destacou. Você, enfim, tinha a ver com o tema. Sei lá, o ano você foi uma voz de extrema importância, de fundamental dentro da discussão da sociedade daquele ano, naquele momento. Está muito ligado a isso. Eu cito. Os prêmios da arte. Onde você está... conectado na discussão contemporânea. E daí você mexe um tum! Um negócio seu. E aquilo ali está assim... Todo mundo fica mexido dentro daquela discussão. Se você fizer um passo totalmente fora da contemporaneidade, você acaba fazendo... Você acaba sendo, sei lá... Você corre o risco de ninguém te ver. Ninguém te perceber. E você também te perceber no futuro. Como grandes obras, como grandes filmes, livros e músicas que foram descobertas muito depois, né? Nos Estados Unidos tem essa coisa dos sleeping films, que são filmes que são lançados e ninguém vê. Mas passam dez anos e eles são descobertos. E todo mundo passa a ver. E passa a ser falado. Uma coisa assim... Porque na época não estava rolando esse tema. E me perdi. Já não sei porque eu estou falando disso. Eu acho... Então vamos lá. O que eu estou sentindo a partir do seu jorro é que mesmo que exista essa cultura que você pode ser percebido depois e não no momento em que você está com o seu calor sendo exposto, né? Existe essa cultura de destaque que pode até ser importante mesmo de um prêmio te destacar. Pessoas interessantes falaram olha como você foi bom e tudo mais e tal. Mas mesmo respeitando isso eu ainda acho que a gente sempre está pagando a partir daí uma coisa que é muito importante e se fala muito o Tom Zé, inclusive, já falou claramente isso que é a aposta no erro, né? Que não é uma questão de fracasso ou de vitória ou do que for. Existe muito entre nós uma cultura que não permite o erro. E eu tenho pensado muito sobre isso terapeuticamente já que estamos aqui em consultório trabalhando para respeitar o erro porque eu passei muito tempo justamente com medo de errar enquanto o erro enquanto o erro é justamente uma dádiva uma vitória se for para colocar os termos padrões aí, né? Então eu acho que trabalhar o erro enquanto acerto pode ser uma salvação para todos. Então também essa aula talvez seja importante na escola também, né? Ensinar a errar não sei se dá para ensinar mas respeitar o erro como é que você trabalha o erro? Olha o erro se é que tem, né? O erro merece um café merece um café um café para o erro É, tipo assim, né? Aquela martelada no dedo, assim Nossa quase perdi o dedo agora quanto sangue sai do meu dedo Vamos tomar um café vamos ali respirar um pouco fumar um cigarro falar sobre o que aconteceu e vamos voltar e de novo acho que é o único jeito é você repetir 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 até você se entender com aquilo ali porque tem uma coisa também é de você se entender com aquilo ali você tem que se entender com aquilo ali e quando comecei a fazer teatro eu não me entendi com aquilo ali né? Era só uma vontade de fazer cenas fazer cena eu acho que leva o jeito para fazer cena mas não me entendi ali dentro o mundo estava muito ligado à questão de uma competição de quem dizia melhor aquele texto eu lembro nas primeiras aulas nos primeiros cursos de teatro tinha uma coisa assim que fazia melhor o texto e isso foi ficando durante depois a coisa foi sendo destruída isso eu levei muito tempo para poder para poder destruir eu tive uma época que eu consegui destruir o meu ego num nível muito forte eu devia ter uns 26 27 anos assim por aí eu tinha tomado uma puxada de tapete numa certa situação onde eu achei que eu me garantia e aquilo acabou comigo e eu fiquei me me tratando como uma pessoa que não devia existir como 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 eu fui criado de certa maneira como eu era e foi uma das fases mais interessantes que eu vinha como ator porque eu só conseguia existir eu não conseguia nem falar eu quando eu estava na rua eu não frequentava eu ia nas festas por exemplo 25, 26 anos você vai nas festas direto e eu lembro que eu ficava dançando eu ficava dançando eu sempre dancei muito sozinho e eu sempre gostei de ficar no canto dançando tal e eu já vinha de uma escola da adolescência da dança New Wave da dança Dark New Wave Londrina porque eu frequentava essas festas de Dark nos anos 80 e tinha muito essa coisa de você dançar sozinho essa coisa todo mundo existe ficar na sua no escuro então eu buscava isso mas não era uma vaidade era uma solidão e eu ia embora e eu não conseguia falar com ninguém e eu só conseguia falar quando eu estava em cena e foi uma fase muito bonita muito bonita mesmo durou mais ou menos uns dois anos eu não queria saber do Paulo o Paulo não devia existir o Paulo deu errado porque o Paulo mas o dar certo era no palco era trabalhando o que? você conseguia falar através de personagens então é isso? ou dançando no Dark ego e vaidade depois eu fui criando corpo de novo fui criando um corpo mais maduro tentando ser do zero e depois o ego foi voltando foi voltando aquela persona foi criando uma nova persona e eu não conseguia mais não ter aquela persona eu sentia muita falta de estar zerado era muito bom muito bom não ter nenhuma personalidade assim não tinha foi uma despedida também do relacionamento do meu pai que eu tinha pego quando ele morreu eu ia fazer 18 então eu peguei muito muito jeitão dele pra enfrentar a própria morte a ausência dele então eu meio que virei ele meu pai era um pavão era um pavão era um pavão e engraçadíssimo todo mundo adorava ele porque ele era muito figura ele era muito engraçado mas tinha outros problemas enfim e enfim todo mundo tinha problemas mas aí essa fase foi uma fase que eu fiquei zerado em silêncio onde eu ficava assim só me dar um texto pra eu falar só pra eu decorar enfim depois eu também fiquei egoico que eu virei uma persona e é isso e onde é que você está agora? onde é que você está agora? estou numa fase também agora de silêncio já estou em silêncio há um bom tempo estou meio que recluso fico sozinho direto né isso é isso é pré-pandemia ou pós-pandemia essa fase de reclusão de 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 construção de ego já vem de já vem de depois que eu saí de Santa Tereza em 2017 o ano que minha mãe morreu eu ia ter um filho aí a a a a a mãe da da criança a Adriana que é minha amiga e a gente na época a gente estava tendo um caso engravidou e tal eu falei vamos ter vamos ter vamos ter vamos nessa e e aí depois de meses de gravidez ela 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 perdeu a criança e minha mãe aí passou uns meses e minha mãe morreu também então eu fiquei foi a fase que eu estava fazendo fome musical o fome musical eu lembro eu lembro foi um jeito de gritar de ir para o palco eu lembro do Daniel vamos fazer um rock and roll aqui vamos fazer vamos cantar eu preciso cantar eu sempre fui cantar e não sei cantar mas vou cantar e foda-se e vamos fazer coisa mas quando acabou o temporário eu tive uma estafa de quase um ano que não era depressão eu achei que era depressão mas era estafa emocional e aí a partir de então eu fui morar naquele apartamento ali no corte que é o Tagal no Copacabana ali tanto que você nunca foi lá o Daniel nunca foi nunca foi ao contrário da parte da bênção da Tereza que era um um templo da loucura do amor e da alegria esse lugar foram quatro anos onde eu fiquei três anos e meio que eu fiquei sozinho entocado as pessoas iam lá algumas pessoas iam lá e agora aqui no sítio se completou isso foi uma forma mais bonita enfim vamos toca estou te olhando você está aqui? eu estou aqui eu estava lendo os comentários quer falar sobre algum comentário? puxa aí porque eu não tenho condição o meu cérebro não é capaz de ler comentários e falar com você ao mesmo tempo eu estava ouvindo o teu disco o teu álbum eu gosto de falar disco o teu álbum agora eu fui comprar lenha porque que as lenhas estão acabando e aí vem escutando o teu álbum no caminho não consegui escutar tudo você você sente falta de que? do que que eu sinto falta? quando você lançou agora o álbum ao mesmo tempo que você está na euforia do lançamento e de querer saber o que as pessoas pensam e acham e conversam o que é que você ao mesmo tempo que você lança o álbum você sente uma falta existencial assim? qual é a falta? bom tem uma falta óbvia muito muito comum que é a falta de estar lançando um trabalho que deu bastante que eu precisei botar muita energia junto com outras pessoas pra ele acontecer e sinto falta de 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 lançada da da forma que a gente gosta né presencial barulhenta coletiva presencial isso é uma falta inevitável prática né e que volta pra pra questão eterna do medo né e de ter que lidar com medo que é muito bom que eu apesar de já tá há anos dando shows e tudo mais continuo sempre com medo de palco sempre é um lugar que me deixa nervoso e eu sinto falta de ficar nervoso pra lançar um disco como o que eu lancei semana passada e poder ficar com medo disso poder ficar nervoso e ter que cantar e ter que ver o retorno dos corpos presentes e tal isso é uma falta com certeza e a vida no campo a vida de agricultor a vida de agricultor que muita gente tem falado nesse processo que eu tenho investido remoto pra chamar atenção pro disco carnívora engraçado que muita gente fala isso de mim assim de quem eu fico provocando que eu sou músico sou escritor e sou agricultor e tudo mais por que que se fala isso porque quando começou a pandemia eu moro aqui em Nova Friburgo no alto de uma montanha numa casa que tem terra pra plantar e a Ana Maria minha companheira sempre falou vamos plantar vamos usar essa terra vamos botar pra quebrar e eu sempre fui preguiçoso com isso e quando começou a pandemia eu tive uma impressão de fim de mundo imediato assim imediata e comecei a mexer na terra comecei a estudar a perguntar pra pessoas a ver os as aulas sobre isso e a botar a mão na massa e ocupei toda a terra que tem aqui que não é assim imensa não é uma fazenda não é um sítio uma casa com alguma terra e ocupei tudo e fiquei bem tarado nisso e podemos já colhemos muito continuamos colhendo continuo plantando mas essa fase agricultor pré-agricultor desejante dessa prática já passou porque eu achei que eu fosse realmente mergulhar nisso e nada mais seria interessante tudo seria interessante mas eu talvez não fosse fazer mais nada além disso entrei nessa mesmo e aí plantei muito aprendi errei comemos aqui nossa família bastante do que foi plantado até hoje continuamos mas eu não estou todo dia na terra porque se você quer o que eu aprendi é que se você quer realmente colher muitos frutos variados e saudáveis e bem feitos bem cuidados é como se fosse filho você tem que estar todo dia presente tem que estar todo dia regando tem que estar todo dia medindo vendo quem está bem quem está doente para curar as doenças do que você planta então é um cuidado muito muito bonito muito precisa de muita atenção e hoje em dia eu já não sou mais essa filha isso durou um ano assim intenso que eu me dediquei todo dia só a isso mas depois eu comprei um equipamento de som e aí voltou a minha tara para a música e eu comecei a ter que dividir as atenções entre os filhos da terra as filhas das sementes e tudo mais e a plaquinha de som com o fone e o o programa do computador aí agora eu estou mais para cá do que para lá foi muito rico foi muito rico mas e aí você agora você está você está bem não acho que seja possível estar bem né assim não é assim independente do que está acontecendo no mundo das tragédias o horror que a gente está vendo hoje a Cinemateca Brasileira a Cinemateca pegando fogo eu vi antes da gente entrar dois mil filmes já foram embora uma coisa inclusive eu tenho um filme meu lá o negativo original lá do o Jorjão está lá se é que está ainda enfim fora tudo isso você está porque tem coisas que a gente não pode fazer né eu fico assim às vezes com o fígado fervendo de ódio sim e e aí eu tem uma amiga minha falou assim cara não faz isso não adianta porque tem coisas a gente não vai você não vai conseguir fazer nada não tem como a gente fica sem ação né a gente tenta a gente se revolta faz passeata faz você vê que a coisa é tão tão amarrada é tudo tão combinado é a força contrária é tão poderosa que você dá aqui você fica fritando o teu fígado você fica doente teve um dia que eu estava aqui sei lá estava com mau humor estava com mau humor com as árvores estava com mau humor aqui no sítio sozinho no jardim porque foi deixando as notícias foi um dia que eu consumi muita notícia enfim fora isso você está você está pleno com família paternidade galinhas o que eu pensei enquanto você falava sobre esse estar bem tentando excluir todo o horror latente presente 24 horas por dia e que é muito mais puxado para muito mais gente do que para a gente inclusive né o lugar que eu consigo me sentir bem é justamente o lugar onde eu estou fazendo força para estar bem então não é não existe para mim um lugar agradável existe onde eu estou bem é porque eu estou fazendo força para estar bem sabe e quando eu passei a perceber que fazer força para não se deixar é amolecer e morrer por conta dos desgraçados que querem que a gente morra eu entendi que esse é o lugar de conforto possível para mim só é possível estar minimamente bem e confortável se eu estiver fazendo força por isso então é sempre um trabalho de fazer força não existe relaxamento né então aí levando agora isso para o que você perguntou dessa seara mais íntima família crianças Ana Maria e eu nossa casa o nosso amor o nosso desejo de amor ele segue reinando e a gente junto com as tensões e e e essa necessidade de ter que fazer força para conseguir ficar bem para para não deixar a coisa parar a gente segue percebendo que ainda é bom ficar vivo e e lutar por por isso né então sim estou bem estamos bem porque estamos lutando para ficar bem não só entre nós porque não existe eu não consigo mais conceber é ficar bem dentro do próprio ovo né é é impossível ficar achando que dentro da sua redoma do do céu aquário a gente vai ficar sorrindo cozinhando um ovo mexido quentinho e tá tudo bem aqui tem que ser mais que isso sabe é é pro ovo ficar quentinho e a gente tá se amando as crianças também fazem o mesmo esforço sem sem ainda refletirem com essas palavras né com esses caminhos de raciocínio e e e tudo mais estamos todos todas é nos esforçando por algo que sabemos que é bom né a gente conhece o o prazer né e a gente usufrui dele porque a gente se esforça por ele e não porque a gente simplesmente fica bem né eu acho que passa por aí você você tá bem vamos rir porra cara eu tenho feito contas ultimamente eu tenho feito muitas contas que cálculos são esses eu tenho feito contas pra poder trabalhar menos com as coisas que eu não gosto às vezes como ator que é o meu sustento principal eu tenho tido às vezes eu gosto cada vez menos de essa experiência de ter feito por exemplo o fome quando a gente conseguiu fazer depois rolou essa série do perdido que foi também foi uma experiência incrível em todos os sentidos positivo negativo em todos os sentidos foi uma foi uma vitória no final das coisas assim ter levado isso até o final e ter se lançado e tal com música tua da Arva tinha uma galera incrível tem muita gente o nosso Daniel Castanheira que está aí online o Daniel não está comentando ele usa um patinho de borracha ele chega assim ninguém ouve ele chega se deslizando ele tem essa ele tem essa descrição ele tem essa descrição mas aí ele vai e faz uma manobra que todo mundo se liga o Daniel ele vai entrando ele entra no salão ele vem por fora e vai entrando na espirada daqui a pouco você vê já está no meio dando uma pirueta e brilha e estamos todos na pirueta juntos ele tem esse talento todos juntos é qual é o comentário do Daniel agora fale pra gente o Daniel aqui comentando aqui claro adoro borracha isso tem várias interpretações o Daniel ele é um filósofo ele tem várias interpretações e Daniel tua cama está pronta aqui no quarto eu fiquei de dar a chave aqui do sítio do Daniel aqui em casa o Daniel tem um quarto dele um quarto Daniel Castanheira ele falou pra mim não estou indo pra Friburgo pra tomar conta das galinhas do Boutique ele fez isso e da horta isso pra mim foi a maior declaração de união dessa nossa turma querida estou indo pro Friburgo pra tomar conta das galinhas do Boutique ou da horta ele fez isso fez dos dois mas assim foi assim eu consegui dinheiro pra fazer a série e tinha conseguido um crowdfunding como foi um musical e foi uma coisa atrás da outra então foram três anos onde eu consegui pagar as contas fazendo projetos muito pessoais que a gente conseguiu dinheiro a gente levantou isso foi um crescimento muito gigantesco de experiência no sentido dessa independência como artista porque a vida do ator é só é só correr atrás é uma profissão que tem esse complicador que você está sempre precisando ser aceito por alguém alguém sempre está precisando chamar você pra trabalhar você precisa ser escalado você fica dependente dependente das pessoas de chamar ele pra trabalhar é uma coisa muito ruim isso depois de um tempo sim mas você está falando justamente da série perdido que você que tocou ela aí agora é então eu me acostumei esses três anos a conseguir viver do dinheiro que a gente captou pra projetos autorais projetos pessoais então você fica nessa coisa como é que eu estou eu estou hoje elaborando pensando e fazendo cálculos cálculos mesmo de finança matemática pura fazendo cálculos fazendo conta caminhos para trabalhar menos porque as vezes o dinheiro aperta e você vai fazer uma parada que você não gosta toda vez que eu faço um filme ou uma parada que eu não gosto eu vou assim me sentindo tudo bem tem um lado do trabalho legal trabalhando não posso reclamar joia mas existe uma uma frustração muito grande entendeu sim então hoje eu estou fazendo cálculos pra viver cada vez mais barato menos dinheiro possível usando o que eu tenho pra poder me dedicar a escrever a cantar a criar um novo projeto e viver com pouco no mínimo possível pra não ter que ficar correndo tanto atrás disso inventar menos inventar outra fonte de renda mesmo entendeu pra poder pra ficar mais calmo em relação a isso pra poder trabalhar novos projetos com mais qualidade mais isolado e aqui no sentido eu fico muito sozinho e isso foi um troço muito interessante também mas eu vou ficar falando muito senão eu vou ficar duas horas falando sobre essa experiência a gente tá falando tem que ser coisa de mão dupla mas eu me respondendo como é que eu tô então agora eu tô nesse momento de fazer uma grande mudança e eu tô muito bem cara tô muito feliz às vezes eu me sinto assim um pouco sozinho mas eu faço essa força que você tá falando eu também faço daqui uma força do caralho que tá acontecendo sabe tá do caralho eu tô aqui nesse sítio depois de 25 anos entendeu a casa tá toda destruída toda abandonada e eu voltei pra cá e comecei a arrumar isso aqui aos poucos arrumando arrumando tentando deixar ela e isso também tem esse encontro com o Paulinho o pequeno menino que brincava nesse jardim entendeu dentro desse dentro desse grande né depois de anos e aí outro dia eu tive uma conversa comigo mesmo mas eu com 6 anos de idade eu tive essa sensação eu tô muito espiritual eu tô indo eu tô indo muito pro espiritismo suave não tô ali pá mas tô me abrindo assistindo umas coisas tenho visto acompanhado online tenho trabalhado a minha sensibilidade para para ouvir mais e identificar mais as coisas que aparecem que vêm pra mim sim agora deixa eu te falar uma coisa e aí tive só pra terminar eu tive essa conversa comigo mesmo eu tava sentado no jardim e de repente isso foi do nada eu vi eu olhei pra mim assim eu perguntei eu perguntei pra mim mesmo assim só que eu pequeno eu falei assim tá feliz pra onde eu te levei? e foi difícil cara foi difícil responder é e porque ele falou comigo falou a Obrigado.